Olá, bom dia! E hoje trago-te as mensagens dos anjos para esta semana. Então, fecha os olhos, relaxa e conecta-te com o teu anjo da guarda, com o teu ovo superior, com o universo. Faz três inspirações profundas. E se expira. Novamente. E mais uma. E expira. Escolhe uma carta. Se precisares de mais alguns momentos, pausa o vídeo. E vamos para a primeira mensagem. O anjo da saúde. Tudo em mim é sadio. Sou um ser harmonioso e equilibrado. Podes utilizar este mantra durante o dia, durante a semana. Podes repeti-lo várias vezes ao dia. O anjo da saúde pede para tu escutares mais o teu corpo. Fica atento aos sinais que o teu corpo tem vindo a transmitir-te através de pequenos incômodos, pequenas dores ou cansaço. Quando o nosso corpo começa a manifestar algum desagrado, devemos ouvi-lo. Quando nos pede cuidar, devemos atendê-lo. Quando quer descanso, devemos concedê-lo. Quando precisa de exercício físico, devemos fazê-lo. Não desperdices esta oportunidade de encontrar o equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. A verdadeira saúde. Se existem coisas que têm que mudar, não fiques parado. O anjo da saúde está a zelar por ti e quer ajudar-te a entender mais o teu corpo e as suas reais necessidades. Se tens um problema de saúde instalado ou algum desconforto, tenta descobrir o que origem novo. Reflete, pergunta e aguarda. E permite-te deixar a cura entrar, alterando a tua forma de estar e de pensar. Se tens alguma tendência, se tens alguma dependência de que te queres libertar, pede ao teu anjo para te ajudar. Imagina-te a ser transportado para o lar etérico do Arcanjo Rafael. Lá serás inundado pela poderosa luz curadora verde e esmeralda. entrega ao teu anjo da saúde as tuas dores dos teus incómodos. Ele vai-te colocar numa caixa de cristal, sobre um altar, onde a cura ficará a atuar. Se por acaso estivés a tomar comprimidos, pede ao teu anjo para eliminar os efeitos secundários e para potenciar os benefícios. E agradece. Muito bem. Vamos agora para a segunda mensagem. O anjo da verdade e o mantra é se eu conheço a minha verdade, pelo que a partir do coração disponho-me a ouvi-la. Podes repetir este mantra várias vezes ao dúvida. Se escolheste a carta do anjo da verdade, é sinal que precisas ser autêntico como o ser que realmente és. Não deixes que as pessoas te digam o que deves fazer ou no que deves acreditar ou não. Se sabes qual é o teu caminho, por isso, escuta o teu coração e a tua mente superior. Senta-te numa posição confortável. E agora fecha os olhos. E se imagina o anjo da verdade a sentar-se à tua frente. E respira profundamente. E enquanto fazes isso, um fio rosa sai do seu coração e liga-se ao coração do anjo da verdade. Isso. E agora, um outro fio de azul indigo sai da tua terceira visão situada na testa, entre os olhos e liga-se à terceira visão do anjo. E se agora vocês estão sintonizados, podes dizer ao anjo o que queres que ele ajuste com a sua verdadeira essência. Pede que te liberte dos pensamentos e das emoções, situações e pessoas negativas que impossibilitam que permaneças em verdade. Respira profundamente várias vezes durante esta mini meditação. E agora que estás liberto e que liberado pede para receberes diretrizes para um momento ou que te ajude uma solução de um problema que te esteja a perturbar. Isso. Podes repetir esta meditação várias vezes ao dia. Vamos para a terceira e última mensagem. O anjo do perdão. E aqui tem o mantra. Perdoo todas as pessoas e situações que me causaram mal. E o mais importante eu perdoo a mim mesmo. Escolheste esta carta significa que chegou o momento de perdoar a determinada pessoa ou situação continua a vir à tua mente causando mal-estar dor raiva ou sentimentos de tristeza. Lembra-te chegou a hora de libertar. Podes pedir ajuda ao anjo do perdão. Vou deixar aqui um exercício para fazeres. Senta-te e fecha os teus olhos. Agora imagina à tua frente a pessoa que tu precisas de perdoar. Basta imaginar. queimar. Ok. Agora visualiza uma luz violeta a luz da transmortação a envolver-vos como o fogo a queimar o que está a impedir que te sintas livre. É um fogo que arde sem queimar. um fumo cinzento começa a sair dessa chama. Permite-te perdoar e diz várias vezes eu perdoo-te e tu perdoas-me. Estamos livres e em paz. Eu perdoo-te e tu perdoas-me. Estamos livres e em paz. Eu perdoo-te e tu perdoas-me. Estamos livres e em paz. Se for uma situação entregue essa situação envolvida em luz violeta ao anjo. Ele vai encarregar-se de te ajudar. Mas perdoar também pode significar que precisas de te perdoar a ti próprio. Principalmente se vives com culpa amargura ou ressentimentos. Então diz dedico este tempo para me perdoar. Eu perdoo-me por ter causado mal e aqui diz a situação a mim própria ou fulano ou a determinada situação. E neste momento imagina a chama violeta a rodear-te e diz Sinto no meu coração e na minha alma que agora estou livre. Amém. Sinto no meu coração e na minha alma que agora estou livre. Amém. Eu sinto no meu coração e na minha alma que agora estou livre. Amém. Desejo a todos uma excelente semana cheia de luz e amor e sintam-se abraçados pelos anjos.